11h57, já vou chamar o Wesley ao vivo, ele tá junto comigo aqui pra te levar informação durante todo o balanço geral e vai falar de um confronto que aconteceu há poucos instantes no conjunto União da Vitória. Atenção pras imagens, a ambulância no local, a polícia também, os policiais foram até a União pra atender aí uma denúncia e quando chegam lá, são recebidos aí numa troca de tiros. Wesley tem uns detalhes pra gente, bom dia mais uma vez pra você Wesley. Bom dia, Buganza, bom dia a todos. Na Rua dos Mecânicos, então, que fica no União da Vitória, zona sul de Londrina, uma rua bem estreita por ali, viu, Buganza? E os moradores todos ficaram ali na rua acompanhando, então, toda essa movimentação de viaturas. Segundo informações da PM, policiais militares do serviço reservado foram até uma casa depois de uma denúncia, uma investigação que um homem comandado de prisão em aberto por roubo estaria no local. Quando eles chegaram, foram recebidos a tiros, segundo os policiais, dois homens armados com dois revólveres atiraram contra eles e eles revidaram. Esses homens foram baleados e morreram dentro desta casa. O detalhe, Buganza, que um foi identificado pela PM, mas o nome ainda não foi divulgado oficialmente. Ele tinha os mandados de prisão em aberto, era considerado uma pessoa perigosa pelos policiais militares e o outro homem ainda não foi identificado oficialmente. Ainda também não temos detalhes se esses homens moravam ou não nessa residência, se eles estavam ali somente no momento deste confronto. Fato é que os policiais já estavam investigando este homem. Diversas viaturas foram acionadas, apoio do choque da Rotam, também o SEAT, o SAMU foram até o local. A nossa equipe esteve por lá por conta dessa movimentação intensa na manhã de hoje de policiais militares da nossa cidade, principalmente ali na região sul de Londrina, depois deste confronto. Outras operações também serão realizadas em desdobramento, então, deste confronto, uma investigação que está sendo realizada pela PM. Nós preparamos uma reportagem completa contando como foi este confronto na manhã de hoje. Grande movimentação que chamou a atenção dos moradores do União da Vitória. Vamos acompanhar. A Rua dos Mecânicos ficou lotada de viaturas da PM. Dois homens foram baleados dentro da casa, no Jardim União da Vitória. Socorristas do SEAT e equipe médica do SAMU foram chamados, mas quando chegaram, eles já estavam sem vida. Segundo informações da PM, policiais do serviço reservado estavam realizando diligências pelo bairro e receberam uma denúncia que um homem comandado de prisão em aberto estava na casa. Quando tentaram realizar a abordagem, dois indivíduos estavam na residência, armados, e teriam atirado contra os policiais. A equipe chegando já no local, adentrando, já houve a reação dos elementos que estavam na residência e, inevitavelmente, para preservar a vida dos policiais, houve esse confronto e acabou resultando em dois óbitos. Depois dos tiros, equipes da Rotam e Choque foram acionadas para apoio. Não há informações se os homens eram moradores da residência ou se apenas estavam no local. Dois revólveres foram apreendidos. A gente não sabe, não tem como confirmar a identificação ainda, porque dentro da residência e com eles não há nenhum documento de identificação no momento. Outras operações serão realizadas no bairro que fica na zona sul de Londrina. Os corpos serão encaminhados ao Instituto Médico Legal da cidade. Para a polícia, um dos homens era considerado perigoso. Se for essa pessoa que possui quatro mandados de prisão pelo crime de roubo, sem dúvida nenhuma é uma pessoa perigosa, que anda armada.